Oi amigos e amigas de Cedral, do lado a vereadora Silva, mulher, a mulher convém conquistando o seu espaço na política brasileira e na política de Cedral não podia ser diferente, estamos com a Silva, que é minha parceira, parceira do deputado penal Paulo Espinato, que defende o direito das mulheres, os direitos iguais. Queria dizer, Cedral, conte com o apoio do Paulo Espinato e as mulheres, mulher, junto com o Paulo Espinato, tamo junto, 11h23. É isso mesmo, venho aqui hoje falar, pra nossa cidade de Cedral, vote em quem faz por Cedral, vote 11h23, com o Pinato sempre, gente. Não, joga o seu voto no mato, vota o Pinato, 11h23.